E aí galerinha, tudo na paz? Estamos aqui na beira do rio Mergaço Pode ir lá embaixo O rio Agora estamos fazendo um arroz Vamos comer Uma carne Frita Uma ponta de peito Filé Peguemos acho que mais ou menos 5 kg de piau Está lá embaixo Depois nós mostramos Daqui a pouco mais nós vamos mostrar Na hora de limpar nós vamos fazer outro vídeo Nós vamos fazer um vídeo limpando Agora eu vou fazer o arroz Aqui para nós Daqui a pouco mais nós almoçar E jantar, porque nós não almocemos hoje Hoje nós só berendemos Beleza? Falou galerinha Um abraço